Para a massa você vai precisar de farinha de trigo, manteiga, chocolate em pó, açúcar, essência de baunilha, ovos e sal. Para o caramelo você vai precisar de açúcar, creme de leite fresco e sal. E para a ganache você vai precisar de creme de leite fresco e chocolate meio amargo. Eu vou começar preparando a massa da torta porque ela vai para o forno para assar. Então eu vou misturar aqui no meu processador a farinha, o chocolate em pó e a manteiga. E eu vou bater isso aí até misturar bem, até virar uma farofinha assim. Agora eu vou juntar aqui os outros ingredientes e aí eu vou bater até ficar homogêneo. Minha massa já está bem homogênea, então eu vou embrulhar ela aqui num plástico filme e vou levar ela para a geladeira. Vou deixar ela lá pelo menos uns 30 minutos. Depois a gente continua. Bom, minha massa já ficou aqui na geladeira meia hora, então agora eu vou abrir ela. Eu vou usar um rolo porque ela vai ficar mais uniforme se eu usar o rolo. Dá para você ir fazendo com a mão se você não tiver o rolo, vai pondo os pedacinhos dela. Mas com o rolo fica melhor porque a massa fica bem uniforme. Música 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 E agora eu vou furar minha massa toda com um garfo e vou levar ela para o forno pré-aquecido a 200 graus até ela ficar assada. Mais ou menos uns 30 minutos. Música Música Enquanto a minha massa está assando, eu vou aproveitar para preparar o caramelo salgado, que é muito simples de preparar. Então eu vou despejar aqui na minha panela o açúcar e vou colocar em fogo baixo. E aí eu vou deixar ele derreter até ficar com aquela cor linda de caramelo. Vou mexendo, o melhor é você ir mexendo a panela ao invés de você usar a colher. Porque aí ela vai formar vários pedacinhos e fica mais difícil de você derreter. Música Música Meu açúcar já derreteu, então agora eu vou esquentar o meu creme de leite. Vou deixar ele ferver. Para que ele ferver eu desligo e começo a jogar aqui aos poucos e vou misturando até se misturar tudo e dissolver. Música Meu caramelo já está bem lisinho, então agora eu vou adicionar aqui o sal. Eu estou usando sal de cozinha mesmo, porque eu não achei que na minha cidade é flor de sal. Mas se você tiver aí, você pode usar, inclusive é mais indicado para fazer essa receita. Só que você vai aumentar a quantidade. Aqui eu vou usar meia colherzinha de chá de sal e aí você vai usar uma colherzinha de chá de flor de sal. Música Meu caramelo já está pronto, então eu vou levar ele para esfriar um pouquinho na geladeira. E depois a gente vai começar a rechear a torta. Já tirei a minha massa do forno, ela já está bem assada, esperei ele esfriar. O caramelo já esfriou, então vamos começar a montar a torta. Vou despejar aqui na minha torta o caramelo. Música E agora eu vou levar para a geladeira por mais ou menos uns 20 minutos aí para dar uma endurecidinha. Enquanto isso a gente vai preparando aqui a ganache. Música Para preparar minha ganache, eu vou começar derretendo meu chocolate em banho-maria. Música E na sequência eu vou adicionar aqui o creme de leite. Aí é só misturar, tirar do fogo e está pronta a ganache. Música Minha torta já deu uma geladinha aqui. Então eu vou cobrir com a ganache, eu vou levar ela para gelar por mais ou menos umas duas horas. E antes de servir eu vou raspar o chocolate em cima para ela ficar bem bonita e bem gostosa. Música O ideal é que a torta estiver bem gelada na hora que você for servir, tira ela uns 20 minutinhos antes, porque aí esse caramelo vai dar aquela derretida e ela fica perfeita com o caramelo derretido. Música 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 Música